Aplausos 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 Os senhores lutas ao lado De nossos homens do lar Conseguiste o poder de Estado Domingo não há para descansar Foste o nosso padre cura Cura de cacos e alas Desportura, portura Com alegria, com palmas Canto é sempre Canto é sempre O padre mais feliz Descobrindo o amor O amor de Deus Canto é sempre Pagaremos para sempre O padre mais feliz Canto é sempre O padre mais feliz Canto é sempre Pagaremos para sempre O padre mais feliz 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 Obrigado.